Quando pensamos em ambulatório, já é realmente um trabalho que nós fazemos, não podemos esquecer da fisiologia clínica do exercício aplicada às doenças crônicas. E aí, vale ressaltar nessa figura de Wassmann, a questão e a dependência dos sistemas em relação à oferta de oxigênio. E aí temos o sistema músculo-esquelético, temos o sistema cardiovascular e o sistema ventilatório, o sistema pulmonar. Quando, pensando e trazendo para a doença renal, para as doenças crônicas, nós podemos dizer que as alterações centrais, como diminuição da frequência cardíaca, diminuição da fração de ejeção, contratilidade miocárdica, alterações como pulmonares, como doenças pulmonares obstrutivas, doenças pulmonares restritivas, vão levar a alterações diretas na maquinária muscular. Acarretando o quê? Uma intolerância ao esforço, uma intolerância ao exercício desse paciente. Isso não é diferente quando trazemos para o âmbito da doença renal crônica. Justamente por quê? Esses pacientes renais crônicos, muitos deles apresentam as mesmas alterações na maquinária muscular, levando a intolerância ao esforço. Por quê? Eles estão expostos ao longo da doença e tratamento a um processo de catabolismo que interfere diretamente nesse músculo. Alterações centrais cardiovasculares relacionadas, que têm uma relação direta pelas alterações cardio-renais. Alterações ventilatórias, principalmente observado pelo nosso grupo, alteração na fraqueza dos músculos respiratórios. Alterações como osteoporose, ósseo, minerais. Alterações como anemia. Então, todas essas alterações presentes na doença renal crônica vai acarretar uma dificuldade e uma alteração importante na maquinária muscular, levando a tolerância ao esforço como um fator, um forte fator no prognóstico associado à mortalidade desses pacientes, independente da função renal. Ou seja, comprova mais ainda a importância do fisioterapeuta, do reabilitador do movimento, do profissional do movimento, seja ele fisioterapeuta ou educador físico, na atuação desses pacientes renais para promover o creme, a qualidade de vida diretamente relacionada às alterações musculares. Pensando nas alterações musculares, podemos aí mencionar a principal alteração muscular, que é a sarcopresente na doença renal crônica, que é a sarcopenia. Ela é altamente prevalente e associa-se ao aumento de morbimortalidade e à ocorrência, então, das complicações cardiovasculares. Mas, ao analisarmos a etiologia dessas alterações, dessa perda de massa muscular na doença renal crônica, existem diversos mecanismos complexos que estão realmente em interação, levando ao aumento dessa sarcopenia, levando ao aumento dessa perda de massa muscular. Esses mecanismos são mecanismos multifatoriais nos sistemas hormonais, alterações imunológicas e miocelulares, inflamação, acidose metabólica, excesso de angiotensina 2, anormalidades na sinalização da insulina, ou seja, resistência à insulina, alterações e redução na função de células satélites, restrição relacionada à ingesta proteica, e tudo isso vai carretar o quê? Uma inatividade associada a uma inatividade física. Isso vai levar a um ciclo vicioso, levando a uma inatividade física. A maioria desses mecanismos, eles estão relacionados diretamente, estimulando o sistema ubiquitina-proteossoma ATP dependente. Esse sistema muscular, ele está totalmente relacionado à perda de massa muscular. É a principal via relacionada com a sarcopenia urêmica. Ao longo do tempo, podemos dizer que contrabalanceando a disfunção de órgãos alvos, juntamente com a disfunção muscular esquelética, a disfunção muscular esquelética tende, sim, a promover e a trazer alterações complexas no paciente renal crônico. Alterações morfológicas, alterações histológicas, alterações na bioenergética e biomecânica dessa maquinária muscular, levando à incapacidade desse sistema energético muscular de manter a uma atividade, ou seja, levando à intolerância ao esforço. Frente a isso, a importância dos nossos profissionais, fisioterapeutas, reabilitadores, trazendo como forma e atuação centrada no paciente renal crônico, juntamente com a equipe MUT. E aí, quais são os principais efeitos que nós modificamos presentes a essa intolerância ao esforço? Melhora desse esforço está relacionada diretamente, então, com a melhora da capacidade oxidativa, ou seja, evidenciada na melhora do VO2. Melhora da capacidade ventilatória, também evidenciada na diminuição da relação da ventilação com a produção de dióxido de carbono. Diminuição da sensação de dispineia para determinadas atividades do dia a dia, das atividades cotidianas desse paciente, relacionada e evidenciada através do BORG. Menor o duplo produto para determinadas intensidades de esforço, principalmente submáximo, aí alteração realmente de frequência e débito cardíaco. Melhora da modulação autonômica, melhora da função endotelial e diminuição das respostas inflamatórias. E principalmente essas ações anti-inflamatórias, diminuindo, então, a perda de massa muscular, que vai diminuir a perda de fibras do tipo 2, melhorando as fibras do tipo 1, melhorando e promovendo aí um efeito de melhora da capacidade oxidativa, melhora do sistema mitocondrial e acarretando também a neogênese, né? A formação de novos vasos dentro e próximo desse sistema muscular, dessas fibras musculares. Por isso, então, da justificativa de nós, profissionais, reabilitadores do movimento, dentro de um centro de hemodiálise. Por isso, então, reforço a importância do, como o Ivan disse lá no início, me apresentando, ainda é uma área pouco explorada, porém, vem crescendo cada vez mais no Brasil. Então, surge a reabilitação em nefrologia. Como eu disse, é uma reabilitação ainda promissora no Brasil, porém, contodavia, a cultura ainda não está totalmente estabelecida. Por alguns motivos, principalmente pelos gestores de clínicas de hemodiálise. A reabilitação em nefrologia, ela desempenha, o fisioterapeuta desempenha funções na reabilitação físico-funcional, nas atividades preventivas e promoção à saúde. O fisioterapeuta atua, então, de forma significativa no tratamento desses pacientes portadores de nefropatia, visto que esses pacientes apresentam e desenvolvem patologias secundárias em função da sobrecarga que os demais sistemas corpóreos recebem devido à disfunção renal. Principalmente, como eu disse, um fator contribuinte e importante no prognóstico associado à mortalidade, que é independente da função renal, é a tolerância ao esforço. E a tolerância ao esforço está totalmente relacionada à maquinária muscular, onde nós atuamos de forma direta. Então, um pouco da nossa prática clínica, da nossa rotina, nossos pacientes, inicialmente, eles passam por uma avaliação. Nessa avaliação, conhecemos um pouco aí do paciente frente à resposta, principalmente ao exercício físico. Assim, conseguimos estabelecer de forma adequada um tratamento, traçando metas e objetivos terapêuticos de curto, médio e longo prazo com esses pacientes. Lembrando que são pacientes que vão precisar e necessitar de nós fisioterapeutas, possivelmente por muito tempo, durante o tratamento dialítico, durante o tratamento substitutivo dos rins. Na nossa avaliação, então, ela é composta, inicialmente, como eu disse, colocamos o paciente em esforço, justamente para entender, através de respostas cardiovasculares, como ele se comporta, como está a tolerância ao esforço desse doente. O paciente realiza um teste de esforço de capacidade funcional, um teste de caminhada de seis minutos, ou um teste de degrau. Então, no primeiro vídeo, o paciente está fazendo um teste de degrau. Utilizamos ou o teste de degrau, ou o teste de caminhada de seis minutos. O teste de caminhada de seis minutos, eventualmente, ele é selecionado, caso o paciente, por determinado motivo, principalmente, ósteo muscular, algum problema ortopédico, não consegue subir e descer os degraus. Então, ele faz uma caminhada. Então, nós temos ali um pacientinho, levando a sua bengala para passear e fazendo um teste de caminhada. Então, a seleção de prioridade nossa é o teste de degrau, adaptado de quatro minutos, dependendo do paciente. Como nós comparamos o paciente com ele mesmo, podemos também utilizar o teste original, que é o de seis minutos. Isso, através do feeling do fisioterapeuta, conseguimos direcionar para um teste adaptado ou para um teste original. Frente a isso, avaliamos respostas cardiovasculares, como frequência cardíaca, frequência, saturação, pressão arterial e a escala subjetiva de esforço do borde. Avaliado pré, durante o esforço e após o esforço no pico e na recuperação. Conseguimos, através desse teste cardio de capacidade funcional, prescrever o exercício aeróbico para esses pacientes. Aqui mostramos e ilustramos um gráfico onde o teste de degrau é considerado como um teste máximo, quando comparado com um teste incremental, um teste cardio-ergospirométrico, e o teste de caminhada de seis minutos, como nós já sabemos, ambos já estão bem evidenciados na literatura e bem aceitos na nossa profissão. O teste de seis minutos é um teste submáximo. Então, conseguimos, através de um teste máximo ou submáximo, prescrever a atividade física para esse paciente, a atividade física aeróbica. Seguindo a bateria de teste dos nossos pacientes, agora, para determinar e classificar a sarcopenia, fazemos uma bateria de testes funcionais, uma avaliação e um questionário, uma avaliação de circunferência, de medida de circunferência da panturrilha, juntamente com o questionário, e a medida do dinamômetro, a medida de força dos membros superiores, para classificar se esse doente tem uma sarcopenia leve, moderada ou grave. Seguimos, então, o consenso europeu, o último consenso europeu de sarcopenia. Então, aqui temos um, no teste de performance, temos o teste de equilíbrio, teste de marcha e o teste da cadeira. Soma-se os pontos aqui temos o pacientinho fazendo o teste da cadeira, mas isso aqui é em âmbito domiciliar, porque nós temos e tratamos os pacientes da Nefruistar que fazem a hemodiálise em domicílio. O bom é que esse paciente tem uma liberdade, está em sua casa e nós conseguimos reabilitá-los de forma intradialítica. Seguindo a avaliação, tem o SARC-F e a circunferência de panturrilha, onde o paciente é submetido a um questionário, questionário simples, onde nós pontuamos qual a sua dificuldade de levantar ou carregar um peso de 4 kg, qual a dificuldade de caminhar através de um quarto, qual a sua dificuldade de sair da cama ou de uma cadeira, qual a dificuldade de subir 10 degraus, quantas vezes você caiu no último ano. Então, através dessa pontuação, conseguimos totalizar e somar através dos pontos com a medida de panturrilha, de circunferência de panturrilha. Também pontuamos e classificamos entre diferenciando homem e mulher. Ao final, conseguimos, então, somar o questionário juntamente com os testes físicos, juntamente com a quarta medida, que é a dinamometria, que realizamos três medidas e utilizamos a maior no membro dominante desse paciente, já que o membro não dominante possui a fissura. por fins comparativos, às vezes, conseguimos também fazer a medida da dinamometria do membro onde tem um acesso vascular. Utilizamos como referência para homens menor que 27 kg, para mulheres 16 kg de força no dinamômetro, no hand grip, no teste de prensão palmar. Seguindo nossos testes, para concluir os testes físicos funcionais, temos o Time Up Go, um teste já reconhecido também na literatura, classificamos, então, nossos doentes através da fragilidade e hoje utilizamos esse teste principalmente pensando em prevenção de queda. Nós hoje instituímos dentro da nossa rotina um protocolo de queda onde o teste Time Up Go é primordial para acompanharmos a evolução desse paciente, principalmente os idosos, e quanto à sua fragilidade e ao risco de queda. Então, aqui tem a senhorinha fazendo também em âmbito domiciliar, pois ela é renal crônica e faz suas atividades dialíticas em domicílio. Esses são os principais testes que nós realizamos a bateria dos testes físicos funcionais justamente para classificar esse doente sarcopênico e prescrever o exercício aeróbico. Além desses testes, uma rotina e uma prática clínica que nós trouxemos para dentro dos centros ambulatoriais de diários é a utilização do Power Brief, a utilização da avaliação de uma ferramenta extremamente eficaz tanto para avaliação quanto para tratamento da medida de fraqueza muscular inspiratória. E por que fazer essa medida? Por que fazer essa avaliação? Frente a todas essas alterações de maquinária muscular que nós dissemos lá atrás e tolerância ao esforço, esse aparelho locomotor ele fadiga de forma mais rápida porque ele diminui, tem uma diminuição pelas alterações do aporte de oxigênio e uma vasoconstrição e isso faz com que aumente então e ative os metábolos reflexos aí presente na caixa torácica, no sistema respiratório, aumentando a ventilação, aumentando o trabalho ventilatório. esse aumento do trabalho reventilatório se tem em teoria que o débito cardíaco que teoricamente através do déficit energético presente na musculatura vai ser direcionado para a musculatura muscular respiratória devido ao aumento de demanda. Então o trabalho muscular de fortalecimento com o power brief ele vai diminuir a sobrecarga e a demanda energética presente no sistema muscular respiratório direcionando novamente esse débito cardíaco para a maquinária muscular fazendo com que então temos um aumento e uma melhora na tolerância ao esforço que é observado principalmente na melhora da capacidade funcional nos testes de degrau e no teste de caminhada de 6 minutos. Reavaliamos esse paciente com toda essa bateria de teste a cada 4 ou 6 meses no qual esse paciente é submetido novamente pelos testes onde conseguimos fazer um comparativo em relação ao início e aí evoluir sim em relação à terapia pontuar o que é realmente primordial para esse paciente principalmente levando a melhora de classificação sarcopênica que foi observado muito nos nossos grupos e melhora de capacidade funcional frente às terapias propostas. a terapia que foi Obrigado.